Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 9 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual que tem como objetivo obter subsídios e para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Energiza Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2021, além da definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2022 a 2026. Em virtude da pandemia, do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Destaco que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 17 de 2021. Nesse momento, gostaria de convidar a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Agradecimentos a todos para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. 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 assessor da diretoria da ANEL e presidente desta audiência Marcos Lopomo diretor de energia da agência reguladora de serviços públicos do estado de São Paulo Cecília Francisco especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária Mário Olívio Santos especialista em regulação da superintendência de regulação dos serviços de distribuição Armando José Rabelo técnico da superintendência de fiscalização econômico-financeira Maria Luisa Ferreira superintendente adjunta da superintendência de fiscalização econômico-financeira e Fernando Miranda analista administrativo da superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública e secretário desta audiência informo que estamos todos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEL nesta manhã evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje lembro que os servidores da ANEL que auxiliam na realização desta audiência pública possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica da mesma maneira cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício da cidadania a revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária logo estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da empresa Energiza Sul-Sudeste e coletar as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do nosso processo Registro a importância para a ANEL da realização desta audiência pública pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões Cabe ressaltar que o impacto do empréstimo da conta COVID se apresenta sob o encargo setorial referente à primeira parcela de amortização do empréstimo recebido pela distribuidora no ano de 2020 com efeito de aproximadamente 2,11 pontos percentuais neste processo de revisão destacamos também o reperfilamento da rede básica que levou a uma redução de menos 2,34 pontos percentuais nos processos tarifários de transmissão entre 2017 e 2020 os pagamentos associados aos ativos da RBSE não continham a remuneração de capital nos termos da portaria número 120 de 2016 devido a liminar judicial em razão da pressão tarifária a que o setor elétrico está sendo acometido decorrente da pandemia de COVID-19 acordou-se que a diferença de valores provocada pela liminar seria paga no prazo de 8 anos nos processos tarifários de transmissão esta alternativa está sendo chamada de reperfilamento da dívida da rede básica as apresentações hoje realizadas bem como as contribuições que foram enviadas a ANEL por meio de nosso site ou via correio eletrônico até o dia 29 de maio serão analisadas pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas lembramos que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 17 de 2021 o processo de revisão tarifária da energiza sul-sudeste teve início há vários meses compreendendo entre outras as seguintes etapas a apresentação pela concessionária das informações requeridas elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao conselho de consumidores e a concessionária manifestação do conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas apresentação da agência reguladora dos serviços públicos do estado de São Paulo Arcesp de aproximadamente cinco minutos apresentação da superintendência de mediação administrativa setorial de aproximadamente quinze minutos apresentação da superintendência de regulação dos serviços de distribuição de aproximadamente quinze minutos também apresentação da superintendência de fiscalização econômica e financeira apresentação da superintendência de gestão tarifária apresentação do conselho de consumidores todas essas últimas citadas também com tempo aproximado de quinze minutos e por fim manifestação dos expositores inscritos limitada a cinco minutos cada o encerramento desta reunião está previsto para as doze horas dito isso e dando início e dando início a esta audiência passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEL sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro como a revisão das tarifas de energia elétrica ela consulta os cidadãos e os agentes do setor é para isso que existe audiência pública ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões você pode participar enviando um vídeo áudio ou mensagem de texto pelo whatsapp ou também por e-mail você também pode falar ao vivo durante a audiência para isso para isso é necessário se inscrever antecipadamente via whatsapp ou por e-mail após a inscrição você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição se enviar um vídeo não se esqueça de seguir as seguintes regras cada participante poderá enviar apenas um vídeo com duração máxima de 5 minutos no início do vídeo você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários o formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen se estiver gravando no celular use o aparelho na posição horizontal além disso procure gravar em um local com fundo branco ou claro mas atenção vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência além disso as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores a opinião dos cidadãos é importante para a NEO e para o setor elétrico brasileiro participe Nesse momento convidamos o diretor de energia da Arcesp Marcos Lopomo e Tiago Pedroso gerente de serviços de rede de energia elétrica para uma breve exposição do trabalho que a agência estadual vem realizando em benefício dos consumidores de energia elétrica no estado de São Paulo Bom dia a todos agradeço a diretoria da ANEL aqui representada pelo doutor Renato Abdalla pelo convite realizado para a Arcesp participar dessa audiência pública cumprimento os demais membros da mesa e todos os servidores da agência cumprimento também os usuários do serviço de energia que acompanham essa audiência pública e os colaboradores da Energiza Sul Sudeste A Arcesp é a agência reguladora dos serviços públicos do estado de São Paulo atualmente desenvolve em convênio com a ANEL as atividades de fiscalização e mediação dos serviços de distribuição e fiscalização de serviços de geração de energia elétrica além de atuar na regulação e fiscalização dos serviços de saneamento e gás no estado de São Paulo Maiores detalhes a respeito da atuação da Arcesp podem ser investidos em nosso site arcesp.asp.gov.br onde também disponibilizamos a agenda regulatória da agência feita essa introdução gostaria de chamar para uma breve apresentação relacionada a fiscalização dos serviços e desempenho técnico da distribuidora Energiza Sudeste o especialista em fiscalização e gerente de fiscalização de distribuidora senhor Tiago Pedroso obrigado bom dia a todos bom devidamente apresentado também gostaria de agradecer ao convite e por poder participar desse momento importante no processo de revisão tarifária da Energiza Sudeste esperando a apresentação o pessoal pode colocar por favor bom então falarei um pouco sobre o processo de fiscalização como funciona e alguns dados da Energiza Sudeste dos processos de fiscalização no qual ela já passou o próximo slide contextualizando um pouco da área de concessão da Energiza ela atende 82 municípios espalhados aí pelo estado também alguns na área de Minas Gerais e especificamente a parte do sul do Energiza Sul Sudeste ali no município de Guarapuava no estado do Paraná então se espalha mais ou menos dessa forma a concessão lembrando que ela desde 2017 ela tem essa configuração quando juntou as empresas teve a junção das empresas do grupo o próximo slide falando um pouco agora do processo de fiscalização atual desde 2015 a ANEL e as agências estaduais tem trabalhado fortemente na melhoria dos processos de fiscalização passando por ações preventivas dentro de uma metodologia muito moderna de fiscalização onde você busca indícios por meio de fazendo ações preventivas utilizando inteligência analítica de dados com esse objetivo mesmo de conseguir cada vez mais atingir o perfeito e correto o processo de fiscalização e o mais isonômico possível entre todos os agentes o próximo slide então ele funciona baseado na conhecida pirâmide de compliance onde você faz um monitoramento começando da parte de baixo da pirâmide ou seja levantado de forma contínua observado diversos indicadores de diversas formas onde você estabelece com o agente você acompanha de diversas formas todas as ações e se algo acontecer que chama um pouco mais de atenção nesse monitoramento você começa a subir a pirâmide passando por uma análise e fazendo acompanhamento daquilo que você destacou de modo a interagir com a gente buscando sempre a correção daquilo que foi levantado de problema se infelizmente isso não der resultado essa análise é estabelecido um plano de correção se esse plano não tiver não lograr êxito aí a gente passa para uma ação fiscalizadora e aí depois para um processo punitivo e como é dada uma oportunidade desde o começo da melhoria né para a gente fazer de forma voluntária essa melhoria do processo se chega no topo no alto dessa pirâmide a ação ela é muito mais ela tende a ser muito mais exemplar e pesa a mão forte do regulador que é o que está do lado direito da pirâmide que é para mostrar realmente que não compensa chegar no topo da pirâmide ou seja trabalhar na base é algo muito mais preventivo muito melhor continuando aí então busca isso por meio desses relatórios de desempenho que estão ligados ali na parte de análise na base da pirâmide estabelecendo esses planos de resultado para acertar o centro aí mesmo né do alvo visando sempre a melhoria daquele assunto que está sendo observado pela agência reguladora ali de possível melhoria com a distribuidora o próximo slide o que é levado em conta para conseguir chegar todo nesse monitoramento nessas análises são diversos diversos fatores que são levados em consideração como a percepção do consumidor e o desempenho da própria distribuidora ao longo do tempo a percepção do consumidor ela é muito importante são reclamações por diversas tipologias que já são definidas para acompanhamento então a reclamação é sempre muito importante porque ela é um dos principais subsídios que a gente tem para tomada de decisão de onde fiscalizar e quais são os problemas toda a parte de ouvidoria tanto da distribuidora quanto da ouvidoria das agências no caso junto ao anel a parte de atendimento as demandas de órgãos públicos de maneira geral o índice anel de satisfação do consumidor é levado em conta o IASC e os desempenhos da distribuidora são medidos por diversos indicadores indicadores técnicos de segurança indicadores comerciais os tempos de atendimento os prazos de resolução do serviço atendimento telefônico tratamento das reclamações todos esses são inputs para tomada de decisão de como tudo isso é monitorado e tudo é levado em consideração para tomada de decisão de onde fiscalizar continuando no próximo slide exemplos dos temas agora que são fiscalizados são diversos continuidade do fornecimento faturamento ligação com obra sem obra religação a parte de ressarcimento de danos cobrança por irregularidade ou qualidade do atendimento estrutura de atendimento alteração cadastral e geração distribuída os dois que estão em verde são os atuais temas que estão com plano de resultados dentro daquela metodologia passou por aquele processo de análise e estão no processo de acompanhamento por nós aqui na Arcesp junto a Energiza Sul Sudeste então eles tiveram também ressarcimento de danos como tema acompanhado mas já foi encerrado esse plano e atualmente a gente tem estrutura de atendimento e geração distribuída como foco junto a Energiza e o próximo slide e aí foram estabelecidos um plano para cada um desses assuntos e automaticamente é levantado pela distribuidora diversas ações para melhoria desses temas então estrutura de atendimento e ressarcimento de danos em 2019 e 2020 e agora em 2021 estrutura de atendimento continua e geração distribuída entrou ressarcimento de danos saiu estrutura de atendimento é um tema sensível teve um impacto muito grande no ano de 2020 em função da pandemia então é um plano que foi prorrogado e continua sendo vigente até setembro de 2021 onde virá um próximo ciclo de análise onde é novamente reavaliado todos os indicadores de performance da distribuidora para definição do próximo plano o próximo falando mais especificamente agora dos indicadores de continuidade que também é um tema como o Renato já comentou na abertura esse é o indicador de duração das interrupções o DEC ali a gente tem um histórico de 2011 a 2020 lembrando que a partir de 2017 a gente está tratando especificamente da Energiza depois da que é assumida a Energiza então a barra a gente tem um indicador apurado medido em horas e a linha o limite estabelecido pela distribuidora com base nesses processos de revisão então nota-se pelo indicador que o indicador vem de 2017 especificamente para cá a barra tem diminuído ou seja ela não só está abaixo do limite como ela tem apresentado uma performance boa em relação ao indicador melhorando ao longo do tempo que é uma das posturas esperadas no próximo slide agora a gente vai ver a performance do indicador FEC que é a quantidade no caso a frequência das interrupções também com uma performance abaixo do limite quando comparado de 2017 para cá como eu mencionei e com números o FEC já tem um número abaixo de 4 de 5 quer dizer 4,97 4,60 também com uma performance boa da distribuidora ao longo do tempo o próximo slide agora lá a gente fala do desempenho da distribuidora como um todo e aqui uma visão com relação aos conjuntos de unidades consumidoras a distribuição de energia não se dá por município se dá por conjunto de unidades consumidoras e esses conjuntos de unidades consumidoras são apresentados aqui são 45 conjuntos que atendem a área de concessão da energia do sul sudeste a partir de 2017 e a parte verde do gráfico o gráfico do lado esquerdo a gente tem o indicador DEC e do lado direito o indicador FEC e na parte do DEC a gente observa uma melhora também ao longo do tempo quando a barra o parte verde da barra ela tem aumentado o que é bom ou seja a quantidade de conjuntos dentro do limite tem aumentado que é algo que é esperado que a gente faça essa melhoria contínua o indicador FEC que é o gráfico do lado direito aí a gente tem já uma performance de dois a um dois um conjunto que não atende o limite é algo que dá dentro dos 45 então são poucos aí que não estão atendendo o limite atualmente fato que a Energiza com certeza vai procurar atender ao longo do tempo próximo slide dando uma ideia das compensações pagas para os consumidores quando da transgressão do indicador individual então a gente comentou a distribuição de energia se dá por conjunto elétrico dentro dos conjuntos de unidades consumidoras dentro dos conjuntos de unidades consumidoras existem os consumidores esses consumidores cada consumidor individualmente tem o seu indicador de continuidade individual e esse indicador uma vez transgredido ele tem direito a receber uma compensação por transgressão desse indicador na sua fatura de energia elétrica então a barra tem o valor da Energiza como um todo vezes mil já aquele valor ali vezes milhão na verdade desculpa e aí a média paga por consumidor a gente tem na linha então observa de 2017 para 2020 em diante em 2018 foi um ano que teve um pouco menor mas 17 19 e 20 teve uma média mais ou menos constante de pagamento de transgressão do indicador de continuidade o próximo slide agora como eu comentei as reclamações sim são muito importantes para o processo como um todo a gente nota um certo aumento ao gráfico da direita os gráficos apresentam as mesmas coisas a diferença é que o gráfico da esquerda está em número a quantidade em si e o da direita em percentual então observa a manutenção no percentual mais ou menos nas mesmas quantidades a quantidade uma leve crescente se você pegar de 2017 quando observado de 17 a 20 18 foi maior que 17 19 maior que 18 e 20 um pouco maior que 19 então é algo que vem aumentando a quantidade um pouco de reclamação de 2020 o total de reclamações que seria a barra toda ela é menor do que de 2019 mas o percentual e aumenta um pouco aí o percentual de improcedência quando das reclamações independente da procedência ou não é fundamental como eu comentei a participação do consumidor por meio de reclamações uma vez que não tem satisfeito aí no processo próximo slide ao longo de 2016 a 2020 foram realizadas quatro ações fisca de seria o topo da pirâmide com relação a energias do sul-sudeste daquela pirâmide que comentou foram quatro penalizações duas relacionadas a indicadores de continuidade uma de teleatendimento e uma para um cumprimento de determinação algumas já foram pagas outras estão em processo de cobrança que faz parte do fluxo do processo junto ao anel e totalizam 880 mil reais mais ou menos todas as multas ao longo desse período próximo slide para esse ano que tem em andamento a gente está próximo de rodar um próximo ciclo de análise então a gente já tem em andamento os dois temas de estrutura de atendimento e geração distribuída que eu comentei além disso vão ser a partir de outubro começam novos temas está no processo agora de verificação então se conclui um plano de resultados inicia um novo é feita uma apuração de indicador de continuidade que isso é de forma periódica essa verificação e a base de dados esse BDGD que está em azul base de dados já referenciada da distribuição também uma verificação dessa base e o monitoramento de todos os indicadores é de forma contínua isso não se encerra nunca o próximo as informações então já fui caminhando para o fim da apresentação as informações estão disponibilizadas que foram usadas como base nessa apresentação elas são públicas estão no site da ANEL e convido a todos que ainda não conheçam que visite que é muito rico de informação por fim o último slide então fica o contato eu e juntamente com o Marcos Lopomo o diretor que nos apresentou inicialmente agradecemos aí o convite e a oportunidade de participar da audiência da Energiza do Sudeste muito obrigado muito obrigado Marcos Lopomo e Tiago Pedroso falando em nome da Arcesp dando continuidade passo a primeira apresentação técnica que será exposta pelo servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEL Fernando Miranda que detalhará os indicadores comerciais da Energiza Sul-Sudeste bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores Bom dia a todos meu nome é Fernando Miranda sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa ouvidoria setorial e participação pública da ANEL e vou aqui apresentar alguns dados acerca da satisfação do consumidor da Energiza Sul-Sudeste Alguns dados da ouvidoria da ANEL acerca da distribuidora apresentar ainda alguns indicadores comerciais e falar sobre os canais de comunicação da ANEL A ANEL realiza todos os anos a pesquisa IASC o Índice ANEL de Satisfação dos Consumidores para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia isso tanto concessionários quanto permissionários os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência a nota obtida no IASC é utilizado no cálculo do componente que no fator X nas tarifas de energia elétrica isso será melhor detalhado na apresentação da superintendência de gestão tarifária em 2019 foram entrevistados 384 consumidores na área de concessão de energias do sul-sudeste lembro que a pesquisa IASC de 2020 ela está em andamento e os dados serão divulgados em breve veremos no próximo slide as notas de energias sul-sudeste nos últimos três anos aqui temos as notas obtidas pela energias sul-sudeste nos últimos três anos lembrando que a energias sul-sudeste surgiu do resultado do agrupamento das distribuidoras ocorrido em 2017 por isso que tem nota do IASC a partir de 2017 vemos aqui que a maior nota obtida foi na última pesquisa IASC de 2019 74.94 uma nota bem acima da sua categoria de sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras e acima da média Brasil também em 2019 a energias sul-sudeste foi a campeã na categoria sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras no prêmio anel de qualidade de 2019 e ela não foi campeã somente em 2019 ela foi campeã nessa categoria também em 2017 e 2018 que mostra um reconhecimento da qualidade dos serviços prestados por parte de seus consumidores aqui temos um detalhamento dessa nota de satisfação 74.94 é a nota de satisfação global os itens avaliados são qualidade valor confiança e fidelidade qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor valor é a relação custo-benefício se aquilo que o consumidor paga é equivalente ao serviço que ele recebe confiança é a confiança do consumidor no fornecedor e fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível aqui temos também que a nota de 2019 foi 5.98% maior do que a nota de 2018 colocando a concessionária em 13º lugar dentre as 53 concessionárias de todo o país e em 1º lugar em sua categoria Sudeste acima de 400 mil unidades consumidoras com relação a execução de serviços comerciais todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores tem prazo e esses prazos estão estabelecidos na resolução 414 de 2010 da ANEL em 2019 a Energiza Sul-Sudeste prestou 254.534 serviços aos seus consumidores e 98.37% foram realizados dentro do prazo normativo já em 2020 a distribuidora prestou 224.773 serviços aos seus consumidores sendo 98.15% dentro do prazo normativo aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEL contra a distribuidora que temos a partir de 2018 o agrupamento ocorreu em 2017 então consideramos a partir de 2018 que temos os números integrais pós-agrupamento em 2018 em 2018 foram 607 reclamações 645 em 2019 e 747 em 2020 aqui temos as 5 reclamações mais frequentes por tipologia recebidas contra a distribuidora na ouvidoria da ANEL em 2019 em primeiro lugar falta de energia em segundo conexão de microgeração terceiro ressarcimento de danos elétricos em quarto variação de consumo barra consumo elevado barra erro de leitura e em quinto qualidade do serviço interrupções frequentes que temos também as 5 reclamações mais frequentes só que agora do ano de 2020 recebidas na ouvidoria da ANEL contra a distribuidora em primeiro lugar falta de energia segundo ligação terceiro variação de consumo barra consumo elevado barra erro de leitura quarto conexão de microgeração e em quinto qualidade do serviço interrupções frequentes como resolveram a demanda com a energiza sul-sudeste como o consumidor pode ter seu problema resolvido com a distribuidora o primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento aqui temos os canais de atendimento da distribuidora teleatendimento whatsapp e ainda aplicativo não resolveu no primeiro passo ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora que é a ouvidoria da distribuidora então o consumidor pode recorrer a essa segunda instância não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo aí sim o consumidor pode entrar em contato ou com a agência estadual que é o braço da ANEL no estado é a agência convenhada no estado de São Paulo temos a Arcesp e aí estão os contatos da Arcesp ou ainda entrar em contato com a própria ANEL ANEL funciona no telefone 167 no chat online formulário do site da ANEL e ainda através do aplicativo ANEL Consumidor falando sobre o aplicativo ANEL Consumidor ele tem diversas funcionalidades para os consumidores o consumidor pode informar falta de luz fazer denúncias ver sobre as bandeiras tarifárias simular a sua conta de energia e ver quanto custa cada componente ver vídeos institucionais e ainda fazer o registro de uma reclamação contra a distribuidora esse aplicativo está disponível para Android e OS a ANEL está presente também nas redes sociais a ANEL tem Facebook Twitter LinkedIn e Instagram prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos ANEL tem um canal no YouTube nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria em regra todas as terças-feiras às nove horas da manhã e ainda estão sendo transmitidas também ao vivo as audiências públicas como essa que estamos realizando hoje nesse momento de pandemia as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia obrigado Fernando pela apresentação para a segunda apresentação técnica passamos a palavra ao servidor da superintendência de regulação dos serviços de distribuição Mayro Olívio Santos que exibirá os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Energisa Sul-Sudeste Bom dia a todos que participam desta audiência pública meu nome é Mayro Olívio faço parte da equipe da superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD e vou apresentar agora um panorama geral do estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Energia Sul-Sudeste Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC que é a média de hora que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração e o FEC que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração Para cada um desses indicadores são obtidos valores de referência chamados de limites Por sua vez esses valores e limites são estabelecidos para subdivisões das distribuidoras denominadas conjuntos de unidades consumidoras Atualmente a distribuidora Energia Sul-Sudeste possui 45 conjuntos conforme disposto no mapa dessa lâmina Apresentamos também um resumo do desempenho do indicador DEC dos conjuntos da Energia Sul-Sudeste para o ano de 2020 Observe que somente dois conjuntos da empresa não cumpriram seus respectivos limites o que resulta em cerca de 1,6% das unidades consumidoras de toda a concessão Mesma análise para o indicador FEC onde se observa que somente um conjunto da Energia Sul-Sudeste não cumpriu seu respectivo limite em 2020 resultando desta vez em pouco mais de 4% das unidades consumidoras da distribuidora Agora nessa lâmina vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC global da distribuidora que é uma média da apuração dos conjuntos da mesma além do histórico dos limites As barras indicam os valores apurados de DEC A linha azul mais claro indica os valores de limites para os anos passados E a linha azul mais escuro mostra os novos valores propostos para os próximos anos observa-se a trajetória decrescente dos limites propostos começando com 7,18 horas em 2022 e terminando em 6,30 horas em 2026 Sobre o desempenho histórico vemos que somente em 2015 a distribuidora não cumpriu seu limite global de DEC observamos também que atualmente a distribuidora apura o DEC global bem abaixo do seu limite De maneira análoga para o FEC a trajetória decrescente começa em 6,55 em 2022 e termina em 5,06 em 2026 Sobre o desempenho notamos que o FEC global da empresa sempre performou dentro dos seus limites anuais e também atualmente a empresa apura o FEC com folga perante o seu limite Nesta lâmina vemos uma comparação dos limites de DEC da Energiza Sul-Sudeste com os limites de empresas parentes quanto a localização e porte observa-se que seus limites de DEC estão aderentes à realidade da região mesma análise para o FEC onde os limites da empresa estão acompanhando os limites das empresas a ela semelhante aqui vemos uma análise do comportamento que a metodologia do estabelecimento dos limites provoca onde se procura uma menor dispersão nos valores dos limites dos conjuntos ou seja o maior número de conjuntos com o mesmo valor de limite se para 2021 as barras em azul vemos uma concentração da quantidade de conjunto nas faixas de 4 limites 6, 7, 8 e 9 vemos que para 2026 em vermelho tem-se que os valores dos limites são mais concentrados em somente 3 faixas 5, 6 e 7 mesmo critério para o FEC vemos que para 2021 em azul os limites são mais frequentes nas faixas de 5, 6, 7 e 8 sendo que para 2026 em vermelho os limites estão mais repetidos nas faixas de valores de 4, 5 e 6 bem esses são os pontos que queremos apresentar para esta audiência agradeço a atenção dispensada tenham todos um bom dia muito obrigado Mário Olívio pela apresentação para a terceira apresentação técnica passamos a palavra ao servidor da superintendência de fiscalização econômico-financeira Armando José Rabelo que exibirá os cálculos sobre a base de remuneração financeira da Energiza Sul-Sudeste Começo cumprimentando os representantes da ANEL da distribuidora dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet meu nome é Armando José Rabelo trabalho na superintendência de fiscalização econômica e financeira a SFF nesta apresentação falarei sobre a apuração da base de remuneração regulatória da Energiza Sul-Sudeste para fins de cálculo da 5ª revisão tarifária periódica da empresa Inicialmente abordaremos de forma sucinta a composição da receita de uma concessionária de distribuição A receita de uma distribuidora é composta de três parcelas as quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica Elas serão melhor detalhadas na apresentação da superintendência de gestão tarifária No entanto cabe destacar que os custos associados aos investimentos realizados em bens e instalações necessário à prestação do serviço público de distribuição estão compreendidos na parcela B São esses investimentos que compõem a base de remuneração regulatória BRR Da BRR decorrem duas componentes de custo da parcela B A primeira é a reintegração do capital investido que é dada por meio da subcomponente cota de reintegração regulatória a qual tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de depreciação média da base de remuneração A segunda é a remuneração do capital investido que é a componente da parcela B dada pelo produto entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital UOC Portanto a base de remuneração regulatória é obtida pelo levantamento e valoração dos investimentos realizados pela concessionária de distribuição A apuração da base de remuneração regulatória se dá pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada na forma de um laudo técnico de avaliação O laudo é elaborado por empresa avaliadora contratada pela distribuidora e credenciada junto ao anel nos termos da resolução normativa 635 de 2014 Os critérios e procedimento para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET É competência da SFF fiscalizar a avaliação realizada Com o objetivo de dar uma visão geral farei uma síntese dos procedimentos de fiscalização para validação do laudo apresentado pela concessionária Os procedimentos consistem essencialmente na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis bem como na verificação da conformidade dos cálculos nos termos do regulamento vigente Como dado de entrada são verificados os dados dos sistemas contábeis patrimoniais e comerciais da distribuidora além dos dados físicos dos ativos constantes da base de dados geográfica da distribuidora BDGD Tais informações são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR Assim identifica-se os ativos em serviço e seus respectivos registros nos sistemas patrimoniais logo ativos que são elegíveis para avaliação e composição da BRR Além disso são realizados testes para verificação dos cálculos apresentados no laudo tais como cálculo de depreciação atualização monetária índice de aproveitamento valoração dos ativos entre outros com o objetivo de atestar sua conformidade com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PROREG Não se encontrando inconsistência no laudo ou após corrigi-las caso existentes tem-se a BRR fiscalizada A Energiza Sul-Sudeste em abril de 2017 surgiu do agrupamento de cinco distribuidoras Na configuração anterior ocorreram quatro processos de revisão tarifária A quarta e última revisão tarifária ocorreu no ano de 2016 Isso significa que na base de remuneração atual ou seja na tarifa atual somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até novembro barra dezembro de 2015 data base do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória à época A data base do laudo é definida pelo PROREG como o último dia do sexto mês anterior ao mês da revisão tarifária É uma data de corte para que nos seis meses seguintes a avaliadora a concessionária e os técnicos da ANEL tenham tempo para realizar os vários procedimentos relacionados à revisão tarifária entre eles a fiscalização do laudo de avaliação Apresentamos agora os valores provisórios da base de remuneração regulatória da Energisa Sul-Sudeste discutidos nessa consulta pública porém ainda em fiscalização O valor bruto da BRR é de R$ 1,545,391,000 R$ 1,876,43 A taxa de depreciação média é de 3,94% ao ano e o valor líquido é de R$ 1,085,195,082,99 Agradeço a todos pela oportunidade muito obrigado 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 Armando Para a quarta apresentação técnica passamos a palavra à servidora da superintendência de gestão tarifária Cecília Francisco que exibirá a metodologia utilizada e os resultados obtido tarifária periódica da empresa Energiza Sul-Sudeste Bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco sou especialista em regulação da ANEL e vou apresentar hoje para vocês a nossa proposta de revisão tarifária para a Energiza Sul-Sudeste Antes de mais nada eu gostaria de falar um pouquinho sobre o caminho da energia elétrica a energia elétrica ela é produzida nas usinas geradoras depois é transmitida por meio das linhas de transmissão até chegar à distribuição ou seja a Energiza Sul-Sudeste nesse caso por fim ela é entregue aos diversos consumidores para que tudo isso seja possível toda essa cadeia precisa ser remunerada e para isso nós utilizamos as tarifas as quais são calculadas nos processos tarifários as tarifas por sua vez elas são calculadas nos processos tarifários que podem ser de três tipos revisão tarifária periódica que é realizada a cada quatro ou cinco anos a depender do contrato de concessão nesse processo nós repassamos os custos considerados não gerenciados que são os custos de geração transmissão e encargos setoriais e nós também definimos o custo eficiente de distribuição chamado de parcela B que é o custo eu costumo dizer que é o custo efetivo da distribuidora é o custo efetivo da Energiza Sul-Sudeste além disso nós também definimos os parâmetros de reajuste tarifário como as metas de qualidades percentuais de perda de energia e o componente de produtividade e eficiência já os reajustes tarifários acontecem nos anos quando não há revisão tarifária assim como na revisão tarifária também é o repasso dos custos denominados não gerenciáveis porém a diferença que no reajuste tarifário a parcela B ela é atualizada pelo índice de inflação definido no contrato GPM ou IPCA menos o fator de produtividade calculado na última revisão tarifária além disso nós temos a revisão tarifária extraordinária que é realizada quando há desequilíbrio nos contratos de concessão bom falando já sobre a Energiza Sudeste ela surgiu do agrupamento de outras cinco concessões no interior de São Paulo do estado de São Paulo a Energiza Brangantina a empresa de distribuição de energia Vale do Paranapanema a Caioá distribuição de energia a Companhia Nacional de Energia Elétrica e a Companhia de Flores e Luz do Oeste A revisão tarifária da Energiza Sul-Sudeste conduziu um efeito médio de 9,90% para o consumidor esse efeito médio é resultado das seguintes variações de parcelar os encargos setoriais com aumento de 3,01% a redução dos custos de transporte em menos 3,42% o aumento de 3,41% dos custos de compra de energia já os custos de distribuição que são o objeto de revisão tarifária estão aumentando 2,67% os componentes financeiros que são componentes que ficam na tarifa por 12 meses estão impactando em 4,61% e a retirada dos financeiros do ano anterior em menos 0,38% é importante relatar que o efeito médio para o consumidor não é igual para os diversos grupos ocorre que a estrutura a estrutura tarifária ou seja o rateio das tarifas é revisado também durante as revisões tarifárias além disso os custos de distribuição tendem a impactar mais os consumidores do grupo B a redução dos custos de transporte tende a ter um efeito maior para os consumidores do grupo A assim os consumidores do grupo A sentirão um efeito de 4,03% já os consumidores do grupo B sentirão um efeito médio de 12,13% mais especificamente o consumidor residencial sentirá uma variação na sua tarifa de 11,45% ou seja se ele pagava 100 reais ele passará a pagar 111,45 reais analisando mais especificamente a composição de tarifa observa-se que os tributos contribuem com 26% da tarifa do consumidor seguido pelos custos de energia que contribuem com 32% os custos de distribuição contribuem com 17,2% os encargos setoriais 14,1% e os custos de transporte em 10,1% já os custos com compra de energia tem por objetivo cobrir os custos necessários para atendimento do mercado consumidor da distribuidora acrescido das perdas técnicas e não técnicas as perdas técnicas por sua vez elas são provenientes das perdas no transporte da energia ou com erro de medição e as perdas não técnicas são objetos de furto os percentuais que são utilizados no processo tarifário são calculados das perdas técnicas de distribuição e das perdas não técnicas são calculados na revisão tarifária o mercado de energia somado das perdas de energia resulta no montante de energia requerido pela distribuidora esse montante multiplicado pelo preço médio dos contratos de energia da distribuidora resulta no custo com a compra de energia propriamente dito nesse processo a compra de energia está impactando em 3,41% destaque-se a compra de Itaipu com impacto de 0,40% nós estamos utilizando aqui a projeção do boletim Focus para melhor refletir o valor da compra de energia de Itaipu até julho no valor de 5,43 reais por dolo a compra de energia do contrato bilateral com água elageado também está impactando esse processo em 2,28% isso ocorre devido a atualização do contrato ser pelo IGPM por fim nos processos de revisão tarifária definida os percentuais de perdas técnicas e não técnicas que serão utilizadas nesse processo e nos próximos reajustes tarifários aqui nossa proposta de perdas não técnicas é de 0,76% e de perdas técnicas de 6,25% observe-se que são variações marginais aos processos calculados na revisão tarifária de 2016 que era de 0,82% para as perdas não técnicas e 6,29% para as perdas técnicas já os custos de transmissão tem por objetivo cobrir os custos das instalações de transmissão e distribuição de terceiros e os custos relativos às conexões nesse processo está havendo uma redução de 3,42% isso ocorre devido ao reperfilamento da RBC durante os anos de 17 a 19 nos processos tarifários da transmissão considerou-se uma remuneração de capital diferente do que previa a portaria 120 de 2016 em função de liminares judiciais por advento da pandemia da Covid-19 observou-se buscou-se rever esses custos a fim de reduzir o impacto tarifário para o consumidor dessa forma foi calculado um passivo que será considerado nos próximos 8 anos no processo tarifário de transmissão que ocorre em julho aqui nós já antecipamos os efeitos desse recálculo que está reduzindo esse processo em 2,34% os encarnes setoriais tem por objetivo são custos destinados à promoção de políticas públicas do governo federal para o setor elétrico nesse processo estão considerados a conta de desenvolvimento energético a CDE contra Covid que tem por objetivo pagar os custos do empréstimo realizado em função da pandemia da Covid-19 o programa incentiva as fontes alternativas para a Infa pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética P&D a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica e os encargos de serviços de sistema e encargos de energia de reserva estes custos estão impactando a revisão em 3,01% analisando os custos de parcelo B podemos dizer que eles são divididos em dois tipos de custos custos operacionais e os custos com investimento os custos operacionais eles têm o objetivo de remunerar a operação do sistema elétrico da distribuidora bem como o atendimento ao cliente estes custos são calculados com base no modelo comparativo entre as distribuidoras chamado de benchmark de forma a obter uma faixa de eficiência dos custos operacionais se eles estão localizados se os custos atualmente da tarefa os custos de OIM estão localizados acima do limite superior é calculado uma variação desses custos de forma que até a próxima revisão eles atinjam o custo eficiente já se eles estão na faixa inferior da tarifa é calculado uma transição até que a próxima revisão eles atinjam o limite inferior no caso da energia do sudeste ela está abaixo do limite inferior de custo considerado eficiente então foi calculada uma variação desses custos até o próximo processo tarifário assim o cálculo para o custo operacional eficiente da energia do sudeste impactou essa revisão em 0,36% além disso foi calculado um fator T que nós vamos falar mais à frente de forma a fazer para os próximos reajustes levar esse custo operacional ao limite inferior de custo eficiente os custos com investimento e por objetivo reconhecer os custos prudentes da distribuidora com a expansão da redistribuição o atendimento a novos consumidores a modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica estes estão impactando a revisão em 2,56% além disso nos processos tarifários as receitas que a distribuidora tem com ultrapassagem de demanda acidente de reativo e outras receitas são revertidos para os consumidores essa revisão está reduzindo o processo em 0,25% bom para os próximos processos tarifários será definido um fator X o que é o fator X nos processos de reajuste tarifário a parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X que seria um fator de produtividade e trajetória do custo operacional no caso a produtividade os ganhos de produtividade são traduzidos pelo componente PD que aqui foi calculado em 1,01% já a componente T que tem a ver com a trajetória do custo operacional até ela atingir o limite de eficiência foi calculado aqui em menos 1,57% além disso é calculado também um um componente de incentivo a qualidade dos serviços que aqui foi calculado em menos 0,74% importante destacar que devido ao tipo de contrato que a energia do sudeste tem um contrato mais recente os componentes PD e Q são calculados a cada processo tarifário enquanto o componente T apenas na revisão ou seja aqui nós estamos fixando o componente T que será utilizado para os próximos reajustes tarifários em menos 57% por fim tem-se os componentes financeiros que esses perduram no processo tarifário por 12 meses que estão impactando aqui em 4,61% é importante destacar que a CVA energia CVA transporte e CVA encargos são estimativas feitas pela energia do sul-sudeste que deverão ser revisadas e fiscalizadas e recalculadas até o fim desse processo assim como a sobrecontratação de energia e a previsão de risco hidrológico por fim temos a tarifa residencial que foi calculada em R$72 por MWh observa-se que nos últimos 10 anos a tarifa ficou abaixo da variação do GPM que foi de 115% mais um pouquinho acima do IPCA que foi de 65,68% analisando o ranking das concessionárias de distribuição verifica-se que a tarifa residencial B1 sai da 48ª posição e vai para a 26ª posição no ranking quais são as próximas etapas do processo nós não vamos receber as contribuições até 29 de maio todas as contribuições serão analisadas peço por favor que nos encaminhem e fiquem tranquilos que todas serão analisadas e no dia 6 de julho o resultado final será deliberado pela diretoria a partir do dia 12 de julho as novas tarifas de distribuição da MLS Sudeste começarão a ser aplicadas era isso que eu queria dizer para vocês muito obrigada muito obrigado Cecília pela apresentação passa agora a última exposição e dou a palavra ao vice-presidente do conselho de consumidores da Energiza Sul-Sudeste o senhor Fernando Rodrigues Carbalau bom dia Renato em nome de quem eu cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública já faz algum tempo que eu participo da do conselho de consumidores primeiramente pela Caioá e depois agora com o agrupamento na Energiza Sul-Sudeste as os detalhes apresentados são plenamente satisfeitos com esses resultados ninguém nenhuma classe gosta de falar em aumento a indústria também a qual eu represento no conselho também sempre acaba impactando bastante porque um dos itens é que no caso da nossa indústria impacta muito é o custo da energia é lógico que para algumas outras a energia importa menos e para algumas outras ela tem mais impacto ainda do que no caso da nossa indústria de uma maneira geral a audiência e as apresentações esclareceram todos os pontos que o consumidor gostaria de ouvir eu só gostaria de acrescentar a influência de que tiveram alguns resultados do passado 2009 2010 as empresas independentes elas tiveram sob intervenção da ANEL em cada em cada uma das empresas que compõe hoje a energiza sul-sudeste tinha um interventor e durante essa intervenção não houve investimentos em nenhuma dessas empresas tanto na antiga caiuá nacional bragantina fosse luz do oeste e na Vale do Paranapanema isso acabou dando algum impacto em reclamações e quedas de energia que hoje é coisa muito mais automatizada algumas indústrias vamos ver se sentem um pouco prejudicadas digamos assim pela qualidade da energia fornecida todos nós sabemos que hoje existe muita coisa computarizada que controla alguns maquinários das indústrias eu estou falando mais da indústria que é o que mais que eu represento na verdade além disso eu também faço parte da na Fiesp do do grupo que estuda a questão de energia para todos os o estado de São Paulo no mais eu espero que de alguma forma o percentual possamos impactar o mínimo possível eu agradeço a palavra concedida e deixo um bom dia a todos e um bom final de semana muito obrigado pelas considerações senhor Fernando Rodrigues pelas valiosas contribuições reforço que todas as contribuições as suas e as próximas que serão apresentadas serão devidamente avaliadas por esta maior prazer bom feitas as apresentações iniciais passamos a ouvir agora registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos assim de imediato passaremos o vídeo da presidente do sinergia prudente a senhora Elvira Zanoni Olá eu sou Elvira Zanoni estou presidente no sinergia prudente e vice-presidente do sinergia cult estamos aqui para nos posicionar sobre uma audiência pública aberta pela agência nacional de energia elétrica a agência reguladora já que representamos os trabalhadores da empresa Energiza Sul-Sudeste a agência nacional ela propõe um aumento na revisão tarifária de aproximadamente 11% e também a revisão dos indicadores DEC e FEC para o período de 2022 a 2026 nós entendemos que a discussão sobre a tarifa é essencial e vital para qualquer empresa se manter no mercado porém estamos vivendo um momento em que ocorre uma pandemia neste momento precisamos analisar qual vai ser o impacto desse aumento de revisão tarifária no bolso primeiro do trabalhador e depois da população dos nossos clientes muitas pessoas perderam um emprego durante essa pandemia como é que esse valor de 11% vai acrescentar na renda ou então na despesa dessas famílias que estão tão carentes nesse momento nesse momento o Sinergia CUT enquanto vice-presidente enviamos cartas a ANEL e já sentimos a sensibilidade desta entidade no momento em que pedimos para a suspensão dos cortes nas famílias de baixa renda isso ao nosso ver poderia ser expandido em pequenas empresas as pessoas que mais estão precisando neste momento é um momento de nos unirmos para melhor condições de vida da população já que o serviço de energia é tão essencial para mantermos as vidas durante essa pandemia qual foi o impacto desse agrupamento hoje sentido pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras nós temos algum problema de aumento de demissões nós tivemos problemas com acidentes de trabalho durante essa pandemia devido a falta desses trabalhadores nós pedimos aqui que a Anel ela olhe com os olhos para estas pessoas os trabalhadores a prestação de serviço tem sido comprometida a partir deste agrupamento como é que a empresa vem se comportando após o agrupamento para com os seus trabalhadores e para com a população a prestação de serviço continuou a mesma tem sido acompanhado isso pela agência reguladora dessa forma fazemos a seguinte análise qual foi o impacto dessas tarifas de cinco empresas agrupadas em cada cidade em cada empresa existe uma particularidade uma realidade onde se existia uma tarifa única e hoje com cinco empresas agrupadas é uma tarifa para todas as empresas qual seria os impactos dessa revisão nessa empresa agrupada pedimos um olhar mais social pelo momento que estamos vivenciando pedimos para que olhem reprincipalmente para os trabalhadores e trabalhadoras e para a prestação de serviço que será entregue aos nossos clientes agradecemos a exposição da senhora Elvira Zanoni na sequência passaremos o vídeo do diretor do Sinergia Campinas senhor Glauco Sanches Bom dia a todos e todas o nome é Glauco Sanches sou diretor do Sinergia Campinas Sindicato dos Trabalhadores de Energia Elétrica de Campinas que é um dos fundadores do projeto Sinergia CUT Sindicato dos Trabalhadores Energéticos de São Paulo em nome aqui do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica a Anel o senhor André Pepitone gostaria de saudar a todos e todas que estão participando e assistindo a essa audiência audiência pública de número 009 de 2021 que trata da revisão do S.A. Chamo a atenção e começo a minha contribuição repudiando a aceitação da Anel em convocar esta audiência num momento tão frágil difícil que estamos passando em nosso país decorrente da pandemia e das dificuldades econômicas mas também gostaria que não poderia deixar de registrar meus parabéns a Anel por ter promovido algumas medidas como por exemplo a suspensão do corte de energia que foi de suma importância para os consumidores nesse momento que estamos passando analisando aqui o pedido de revisão tarifária da Energiza quando vejo aqui a proposta colocada no DEC para algumas cidades confesso que tenho dificuldade em entender a questão da eficiência do fornecimento de energia ela coloca na sua proposta um DEC proposto para a cidade de Camanducaia que pertence ao sul de Minas de 11 coloca na sua para a cidade de Extrema que também pertence ao sul de Minas de 10 ressalvo que Extrema é o maior polo industrial do sul de Minas e como pode propor um DEC de 10 ela coloca também um DEC proposto cuidamente na minha humilde visão de 13 para a cidade de Bueno Brandão que também pertence ao sul de Minas e aí eu confesso que eu tenho dificuldade de realmente entender quando a gente fala em eficiência de fornecimento de energia DEC tão altos assim propostos como melhoria e ainda justificando a questão da realifária então assim para mim fica nítido e claro que isso ela remete a falta de uma mão de obra uma mão de obra quando eu falo de quadro próprio uma mão de obra qualificada está faltando mão de obra somente isso justifica uma proposta de DEC tão alto na minha avaliação e a gente também tem que fazer uma reflexão que é o seguinte desde que a ANEL autorizou o agrupamento das empresas a ANEL não soltou nenhum parecer se isso foi bom ou se foi ruim para os seus consumidores o que sabemos e entendemos que cada vez mais a prestação de serviço ela está mais cara e com menor qualidade falo isso porque por exemplo depois do agrupamento o 0800 por exemplo da ENERGISA é todo centralizado e não atende somente a região da Sul-Sudeste o 0800 ele atende todas as empresas da ENERGISA então isso caiu demais a qualidade do atendimento e aqui faço um lanço um desafio a qualquer um de vocês a tentar ser atendido pelo 0800 da ENERGISA outra coisa que para nós fica muito claro é a rotatividade de trabalhadores da ENERGISA em média por ano a rotatividade é de 10% 11% diferente de outras empresas de distribuição como CPFL e Electro que giram em torno de 2% o que me permite a dizer em uma mão de obra menos qualificada para poder executar as tarefas do dia a dia outra coisa outro fato relevante é o número de acidentes que vem crescendo de forma expressiva de forma significativa fruto dessa rotatividade fruto de uma mão de obra não qualificada de terceirizadas e tudo mais então eu analiso da seguinte forma eu penso que a NEL deveria verificar todas essas condições antes de conceder uma revisão tarifária então aqui eu termino perguntando dentro do meu limite aqui o que é eficiência energética e convido aqui a todos e todas a fazer uma reflexão então pela atenção muito obrigado um bom dia a todos muito obrigado agradeço a exposição do senhor Glauco Sanches diretor do Sinergia Campinas não tendo mais expositores inscritos informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública bem como as contribuições enviadas a ANEL até o dia 29 de maio por meio de correio eletrônico ou via correio serão analisadas por esta agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas mantidos inalterados os dados considerados até o presente momento da realização desta audiência pública a revisão tarifária da Energiza Sul-Sudeste conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos seus consumidores de 9,9 pontos percentuais sendo de 4,03% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 12,13% em média para os consumidores conectados na baixa tensão o efeito médio nas tarifas de 9,90% decorre 1 do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B que contribuíram para o efeito médio em 5,68% ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas 2 da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes com efeito com efeito de 4,61% e 3 da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da revisão e que contribuíram para um efeito de menos 0,38% no atual processo tarifário da Energiza Sul-Sudeste Mais uma vez é importante ressaltar que os índices estão em consulta e são preliminares Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 12 de julho de 2021 Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 17 de 2021 e reforço que o prazo para contribuição segue até o dia 29 de maio de 2021 Mais informações estão disponíveis no site da agência pelo endereço www.anel.gov.br dentro da área de participação pública Agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório da ANEL agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada Dito isto declaro encerrada esta reunião virtual Tenham todos um bom dia Obrigado Obrigado.